oi rapaziada como é que vocês estão tudo bom com todos vocês tá bom aqui estamos nós encostar aqui encostar aqui ao muro vamos lá levantar aqui o bichinho e um salve para todos espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde ok deixem-me cá ver se vem algum carro não podemos ir por aqui aqui está o segundo vídeo zinho roupa que está o segundo vídeo zinho e aqui vamos nós em rapaziada sai passarinho foi de passar eco olha vamos atropelar o passar oi xiii sai passarinho e vamos nós e o drone vai por aqui abaixo e agora vou ir para que vai ser rapaziada assim não vou baixar eu já vou quase à altura da estrada vou baixar muito mais porque né as bequinhas aí à direita aí para o márcio drones rj não sei porque é assim também não passou aqui nenhum carro por mim né ok rapaziada como não passou o carro nenhum por mim bom já vão ali aquelas pessoas tal ok ok e bom sempre que eu estou a voar alguém alguém me alguém me há de telefonar e rapaziada e agora vamos tentar ir lá para a parte de de arriba ok olha só que sítio lindo para voar vamos tentar ir por aqui bom aquele salve aí para todos ó vamos ver aqui estas bequinhas ó aqui estão elas olá olá e marcio meu grande amigo não vou chegar muito próximo delas porque não é marcio drones rj que é um grande amigo que já está aí no canal e esse aqui é um grande amigo meu é um amigo é gente ele é gente boa já falei com ele por vídeo chamada já não foi amigo márcio a gente gente já se viu aí não pessoalmente mas não é mas graças a deus já nos vimos aí já falamos aí por cámara ok e mail e mail e pois a vemos falar aí outra vez ao amigo márcio já já tentei eu já tentei ver se eu encontrava meu lá pelo instagram qualquer coisa meu já tentei e depois você você amigo marcio quando virem quando você vir este vídeo olhem só uau e já está um quilômetro distância o bicho mano ó será que a gente chega bem lá em baixo rapaziada será e bem lá no fundo abaixar aqui um pouquinho ó meu olhem que dá olhem que dá um calhaço voar aqui por cima voar aqui por cima meus grandes amigos será que a gente vai lá chegar meu um quilómetro e tal cheguemos meu meu este drone aqui vou vos contar este drone é foda brother ele passa meu chega e passa ele chega e passa meu só que agora se eu afundar aqui é sem sinal ó ó ó ó ó ó ó vamos vir aqui para este lado ó 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 agora é muito fácil colocá-lo em modo spore com esta gomazinha rapaziada vamos colocar modo spore agora vai modo spore já vem a 95 por hora vamos por aqui modo normal vamos tentar vir por aqui bom eu estou ali daquele lado talvez esteja aberto ele vem a 50 por hora está contra o vento e parece-me a mim que vou mesmo precisar de colocar o modo spore agora agora rapaziada está muito bem ok qualquer coisa é só clicar e já está já era o bichinho o bichinho sai disparado mano passa aí os cabos por baixo e vamos vir agora por aqui e se tentar vir por aca ó e meus grandes amigos ó aqui o bichinho vai a todo o lado em rapaziada este bichinho vai a todo o lado meus caros amigos cuidado com os pinheiros em e cuidado com os pinheiros filipe porque este drone também já tem um histórico de contacto com os pinheiros olhem só que pinheirinhos bonitos aqui hein meu eu adoro estes pinheirinhos aqui sabe rapaziada adoro adoro ver estes pinheiros mano vamos vir por aqui eu sei que aqui não perco eu sei que aqui não perco eu sei que aqui não perco sinal porque eu aqui basicamente ó eu quase que raspa ali na veirinha eu sei porque eu estou aberto segundo o hzinho sabem que a gente sabe aqui pelo hzinho a gente sabe tá bom rapaziada ok nossa olhem só que encosta mano é só apontar o bimba lá para cima o carrácula na pola direita e vamos vir por aqui vamos subir aqui o morrozinho que encosta hein meus amigos vamos passar para cá e eu estou eu estou aqui a torrar ao sol se vocês opa pera aí eu estava olhando lá para baixo bom vamos vir por aqui que eu agora aqui já fico muito baixinho ó viram rapaziada a minha localização é esta ali no meio da telinha e eu já andava aqui por trás do morro vocês estão a ver só agora é que abriu ok vamos descer por aqui abaixo vamos descer assim por aqui ó vamos dar uma passada por aqui e já vamos voltando bom aquele abraço aí a todos em geral eu acho que não vou estar a assustar aí as vichinhas eu não vou chegar muito perto é para não assustar não assustar as vichinhas olhem aí eu vou tentar dar uma chegadinha lá as vichinhas já estão a olhar vamos oh não vamos embora pronto não é que elas assustam-se que este drone faz um pouquinho mais barulho vamos sair daqui barulhinho visitem o canal do Nuno FPV visitem o canal do Porto Forever olha o Filipe olhem elas aí olá olá bixinhas está vento lá meu não vamos por ali que ali tem a casa vamos vir aqui por baixo 46 de bateria olhem aí a bandeira está vento aqui tem um restaurantezinho aquele beijinho grande à minha fan número um aquele olhem aí as bandeiras aquele abraço aí Ratito de Mato um grande abraço, Serginho nem todos os voos são iguais do mesmo sítio, agora vamos acelerar aqui um pouco e vamos dar a volta por aqui lembrando que ele já está a 900 metros de distância, vamos vir por cá será que vou perder sinal aqui? não só dar aquele contornozinho aqui ao pinheiro e vamos voltando, vamos afundar aqui nossa, olhem que paisagem linda é ou não é rapaziada? aqui tem um ribeiro, um riachozinho ainda somos capazes de ser lá vamos dar aquela aquela xingling por ali ok? bom, aqui já não posso abusar muito porque ele aqui perde um pouco de sinal vamos vir por cá vamos dar uma vista de olhos 38 de bateria, bom vou trazendo o drone acho eu que não me esqueci de ninguém deixa-me só pôr o gimbal aqui direito assim, que é para ter uma noção porque eu vou passar aqui por baixo dos cabos está bom? e como bem que o gimbal esteja direito hein rapaziada? que é para ter uma noção da altura ok? vamos passar aqui por baixo dos cabos zona boa mesmo olha, eles estão aí por cima ok? o drone vai aparecer agora aqui olha aí deixa-me cá ver virar-me para aqui pronto, meus caros amigos é isso aí vamos ver se vem alguém dali de cima não vem e daqui de baixo também não pronto, ok vou agora vir por aqui assim e vou aterrar o drone e terminar este videozinho ok? aí vamos nós aí vamos nós pousar o bichinho ou faz um barulho que eu estou a pousá-lo pertinho de mim vai, pousa amor isso mesmo é, ele aqui ao pé da meu, eu pousei-o a cerca de um meio metro de mim por isso é que faz esse barulho aterrar meus grandes amigos deixem-me cá ver 29 de bateria não vou gastar mais a bateria pronto vou deixar então aqui aquele abraço forte em geral para todos vocês aquele beijinho à minha princesa linda ao Serginho Rato de Mato aquele abraço e aquele beijinho à minha fan número 1 e vemos-nos no próximo voo obrigado a todos pela vossa presença tchau, tchau fui!